Oi, vou compartilhar algumas ações que eu faço para cuidar da nossa planeta. Primeiro, quando vou no supermercado, não uso mais os sacolas plásticos. Trago várias sacolas assim que eu uso em vez disso. Outra coisa, eu uso na minha bolsa, sempre eu tenho essa bolsinha que ela abre para aquelas compras eventuais que a gente faz na rua. Outra coisa, eu estou comprando frutos e legumes de agricultores locais e são orgânicos, eles entreguem em casa, não são caros e são bem deliciosos. E, por final, para não usar tantas garrafas plásticas, eu estou produzindo coisas em casa. Por exemplo, procurei receita e estou fazendo sabonete para meu cabelo. Coloco a receita embaixo desse vídeo. E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta? E você, o que está fazendo para cuidar da nossa planeta?